Gente, eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês. O Brasil ainda tem ética na justiça? Será que ainda existe ética na justiça? O mínimo, o mínimo. Eu vou apelar pra questão da ética. Será que ainda existe ética na nossa justiça no Brasil? Vou trazer uma matéria pra vocês assim que, cara, não beira o absurdo. Ela despenca no absurdo. Os nossos ministros do SPF, do Supremo Tribunal Federal, cada dia que passam, demonstram, prestem atenção, eu tô dizendo que eles demonstram não ter a menor ideia do que é ser o ministro do Supremo Tribunal Federal. Não tô dizendo que eles não saibam, mas eles demonstram. Aparentemente eles passam essa ideia. E isso causa uma insegurança jurídica no nosso país que não tem tamanho. Hoje dificilmente alguém olha pra nossa justiça e sente segurança nela. 6 de março de 2023. Vamos aos comentários aqui pra gente ver quem tá nos bastidores falando. Eu tô... eu não sei, né? Que justiça, que Brasil é esse nosso? Deixa eu ver aqui. Mário Evangelista. Aquela máxima que diz que guerra avisada não mata aleijado não faz mais sentido, pois o bandido de nove dedos foi eleito. Pois é, decepcionado, mas um aliado que fez o L pula do barco e fica cada vez mais difícil para Lulo, né? Explicando aqui o ditado do nosso amigo, né? Por que que, né? Guerra avisada não mata aleijado, porque dá tempo o aleijado fugir, né? Dá tempo ele achar um jeitinho de escapulir antes de chegar à guerra. Vamos lá, gente. Carmen Lúcia defende indicação de advogado de Lula ao Supremo, ao STF. Gente, presta atenção. Como é que uma ministra do Supremo Tribunal Federal dá uma declaração dessa? Cara, é inacreditável como o nosso Supremo brasileiro demonstra estar alheio às suas responsabilidades e aos seus deveres. Eu disse demonstra, não disse que ele está, ele demonstra. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marque a opção receber todos os vídeos, comente, compartilhe e deixe o seu like. Gente, na descrição você vai encontrar chave Pix e conta bancária. Seja um patrocinador do nosso canal, ajude o nosso trabalho, o canal Brasil Notícias precisa muito da sua ajuda. As nossas lives são todos os sábados às 21 horas e na nossa live tem aquele grande diferencial que é o seu comentário. Ele é quem faz a live junto comigo aqui. É o seu comentário aqui, 100% de interatividade da sua parte aí. E tem no final da descrição o link de convite para o nosso grupo no Telegram para você receber todas as matérias em primeira mão. Vamos lá. Em entrevista, primeiro ponto aqui que já chama atenção, os nossos ministros agora só vivem na televisão. É entrevista para tudo quanto é lado. Em entrevista ao programa Roda Viva na segunda-feira, 6, a ministra do Supremo Tribunal Federal, isso ontem. STF, Carmen Lúcia defendeu uma possível indicação de Cristiano Zanin, advogado de Lula, para assumir uma das vagas que serão abertas na Suprema Corte. Olha só, gente. Carmen Lúcia disse que não vê qualquer impedimento para que o advogado seja levado ao posto. Nada. Nadinha, não tem nada lá. Nenhum impedimento. Né? Quem foi Zanin? Ninguém. O que ele fez? Nada. Quem é Lula? Bom, se eles defenderam Lula na presidência, né? Como juíza respeito a indicação desde que se cumpra a Constituição. O presidente tem o direito de escolher e cumprir sua atribuição como autoridade competente, disse a ministra do STF ao ser questionada sobre Zanin. Não, gente. Eu estou pasmo com isso aqui, cara. Aí é matéria. Eu confesso a vocês assim que eu não sei, gente. Hoje, o cidadão... Onde é que a gente vai encontrar hoje segurança na nossa justiça? Você imagine esse camarada no Supremo Tribunal Federal. O que vocês acham que vai acontecer com o nosso Brasil? Moraes defendia quem antigamente? Olha o que está acontecendo. Imagine agora esse. O que a gente pode esperar da nossa justiça, do nosso Brasil, com essas declarações? Com a escolha desse... Gente, Supremo Tribunal Federal antigamente. Caraca, mano. Sabe, para você ser escolhido para o Supremo, sabe? Tinha que ser assim, cara. Mas não. Hoje é... Hoje é... Inverteram os valores. Inverteram-se os valores. Dignidade, honra, caráter, comprometimento com a justiça já não são mais os princípios básicos, os pilares para se escolher um ministro do Supremo Tribunal Federal. Não, 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 não. O princípio básico é defender o Lula, defender o crime. Sim, pronto. Está qualificado. Não precisa nem ser juiz. Vamos embora. Bota aí. Fátima Menezes. Vamos para os comentários, né, gente? Que chega a dar um nó na garganta da gente, assim. Cara, nós olhamos para a gente, para a nossa justiça hoje, você chega a dar um nó na garganta, cara. Um sentimento, assim, de frustração tão grande. Tão grande que... Fátima comentou aqui. Viva Tarcísio, comentou ela no vídeo. Tarcísio em bloqueia Globoplay, Netflix em escolas estaduais. Isso até alguém entrar no Supremo, né? Katia Cruz comentou aqui. Faz o L e seja feliz. Eu estou sendo prejudicada, mas só em saber que vocês foram enganados e sumir com forma, comentou a nossa amiga aqui, ó. Faz o L, cartela de uvo, ultrapassa 30 reais em estado que elegeu Lula com mais de 70% dos votos. E o estranho, gente, que é o estado mais prejudicado é esse, o Maranhão. Você vê que coisa, né? Era para ser o estado mais beneficiado. Nordeste, gente. Nordeste. José Batista de Moraes. Não votei nessa miséria, não, mas vou pagar o preço e vai sair caro, comentou ele no vídeo. Faz o L, cartela de uvo, ultrapassa 30 reais em estado que elegeu Lula com mais de 70% dos votos. Tá aí, ó. Paciência. Fátima Venezes. Tá, se o Gerissat sabia o que aconteceria, mas o dinheiro falou mais alto com os artistas e jornalistas são 10 bilhões do nosso dinheiro e o público que se dane. É bem por aí, minha amiga. É bem por aí. Decepcionado, mais um aliado que fez o L pula do barco e fica cada vez mais difícil para Lula. Marquei o comentário aqui. Cristiano Maix, para encerrar, os aumentos de combustível está fazendo campanha ao mito e se o Brasil for sancionado, nós estaríamos lascados e depois começar a faltar produto é um caos. Pois é. A Argentina vive isso. Venezuela. A Argentina vive por causa da política, né? Política atrapalhada lá do Fernandes. Agora, a Venezuela vive isso por causa das sanções. Cuba também vive isso por causa das sanções. A gente não sabe o que é isso ainda não. Mas se a coisa continuar logo, logo, a gente vai ver quão maravilhosa é a democracia de Cuba e Venezuela implantada aqui no Brasil. Justiça aperta o cerco contra o MST e determina a saída do Movimento Sem Terra de Terceira Fazenda da Suzano. Marcado o comentário. Fui, gente! Tchau, gente!